Saudações pessoal, o meu nome é Adsep e estou aqui para vos trazer um vídeo que é praticamente a mostrar-vos como é que se muda a pasta térmica de uma placa gráfica. Esta aqui é a minha placa gráfica, é uma Gigabyte GTX 650, o chip é da Nvidia e vamos então passar aqui para o que é que é preciso para mudar a pasta térmica da placa gráfica. Primeiro precisamos claramente da pasta térmica, eu estou a usar aqui a Arctic Cooling MX2, precisamos também chave de fendas ou chave de estrelas e temos também aqui cotonetes, muito algodão, o algodão não engana, eu também não e precisamos obviamente para tirar a pasta térmica, temos aqui álcool, isto suponho que seja isopropanol, mas não há problema, podem usar etanol normal que não há problema. Bem, primeiro a coisa que nós precisamos daqui é virar a placa gráfica e desaparafusar todos os parafusos que vos pareçam que estejam a ligar o cooler à PCB da placa gráfica. Neste caso são apenas estes 4 parafusos, este, este, este e este e é isso que vamos fazer, vamos apenas desaparafusá-los e bom. Tenham atenção a não perder estas molinhas, cada parafuso tem uma molinha, por isso tenho atenção. Desaparafusem sempre em X, comecei por este, agora estou neste, mas outro parafusinho já está, como podem ver é um parafuso normal que tem uma mola, agora vamos a este, por norma vocês devem tentar tirar a ventoinha, principalmente a conexão da ventoinha ao APCB da placa gráfica e bem, já está tudo desaparafusado, vamos ver se consigo ter aqui um bocado de cuidado para remover e aqui temos a verdadeira, vamos, estão a ver aqui este, este fio, aqui vou, vou tentar remover para podermos estar mais à vontade, mas esta ventoinha está muito bem presa, desisto, vale a pena, mas bom, precisamos agora, bem, felizmente, eu tenho aqui um pincelzinho, que vai me dar jeito, porque assim aproveito e faço uma limpeza também à gráfica, limpo aqui o pó, que só é a segunda vez que muda a pasta térmica esta gráfica, o que tenho aqui é uma da Cooler Master, que veio com o cooler Hyper TX3 EVO, e bem, quero pôr esta pasta térmica, Arctic Cooling MX2, porque eu tenho overclock nesta placa gráfica, também tenho overclock no processador, de formas que quero algo de jeito, bem, se calhar pegava aqui num cotonete, esguichava para aqui um bocado, um bocado, para o cotonete, aqui, podem ver, um bocado, de álcool, já está, vamos limpar a pasta térmica, velho, façam movimentos circulares, é a melhor forma, a meu ver, é a melhor forma, de se limpar uma pasta térmica, bem, aqui já está, vamos tentar limpar aqui, que ficou em excesso outra vez, como podem ver, eu parei o vídeo, porque queria limpar isto em condições, certifiquem-se que o chip está mesmo, pá, reluzente, que fique bonitinho de ser visto, e agora, que este está bem limpo, tenham atenção, apelos de algodão, etc, passem gentilmente, para remover tudo, peguem também, num cotonete seco, e tentem, pronto, tentem tirar o máximo de filamentos de algodão, possível, agora, precisamos limpar, o cooler, pronto, propriamente dito, dar aqui, uma espiradela azeita, uma sacudidela azeita, só para, tirar aqui, cuidado, para não passar o pincel na pasta térmica, agora, limpar o cooler, é muito mais simples, do que limpar, o chip, isto porquê, é só pegar aqui, algodão, álcool, pá, como eu digo, de preferência, álcool etílico, 96%, ou álcool absoluto, até, ou, ou mesmo, que acho que é o caso deste, isopropanol, limpar muito bem a superfície, e obviamente, deixar secar, depois, isto, estar seco, podem também, passar, um algodão seco, para, para acelerar o processo, da evaporação, do álcool, deixe-me ver, também dá, sim, uma superfície, mais, mais uniforme, está perfeito, agora, vamos ao que interessa, que é, colocar a pasta térmica no chip, vocês, como viram, estava, demasiado, encharcado, o chip, com pasta térmica, neste caso, eu vou usar, ainda menos, do que usei, da outra vez, e, então, vou pôr, uma gotinha, de nada, muito fina, muito pequena, exatamente, e, já é demais, até, se calhar, nunca ponham, demasiada pasta térmica, porque, o cooler, o cooler, e o chip, o próprio processador gráfico, têm que estar, 5 estrelas, e muito finos, agora, aqui, neste caso, esta gráfica, eu vou fazer assim, isto, porquê? porque, eu não faço a mínima ideia, deixa eu ver se encontro, o buraco, está aqui, acertei os buracos, e, vou, a parafusar isto, outra vez, em X, para não fazer, muita pressão, no processador gráfico, não apertem demasiado, da primeira vez, depois, dão um aperto final, depois, já estarem todos, no sítio, isto é muito simples, é trabalhoso, é mesquinho, é, um bocado chato, mas, não se esqueçam de, apertar sempre, os parafusos, em X, comecei por este, estou neste, agora vou para este, depois vou para aquele, e pronto, eu estou a fazer, esta mudança de pasta térmica, porque, eu não sei quais eram, as características, daquela da cooler master, que veio com o hyper-TX3, de formas que, prefiro usar uma, que já está, referenciada, e é uma das melhores, pastas térmicas, esta Arctic Cooling MX2, também aconselho MX4, a Noctua NT-H1, que ia ser a que eu ia comprar, também é muito boa, e também, existe a clássica, Arctic Silver, que já existe aí, há muito ano, agora já podem dar, um aperto mais, outra vez em X, mais forte, um aperto em X, mais forte, está prontinha, para continuar, a jogar mais, uns tempinhos, e temos aqui então, como mudar, uma pasta térmica, de uma placa gráfica, que aconselho sempre, ao pessoal a fazer, porque, pronto, uma placa gráfica, mais fresca, é uma placa gráfica, mais silenciosa, e vocês podem, puxar um pouquinho mais, com o overclock, é isto pessoal, espero que tenham gostado, deste vídeo, sei que foi um bocado grande, mas pronto, espero que tenham gostado, grande abraço, fiquem bem.